Música Hoje é um dia especial 16 de fevereiro Se vocês me veem aqui ao parado É que Deus usou um homem Por meio do qual Deus me trouxe a este mundo Este homem é o patriarca Gabriel Joel Guizzi Coutan E hoje é o aniversário do patriarca Gabriel Coutan Feliz aniversário Longevidade, vitalidade, força, vigor, saúde Sabedoria imensa, graça inesgotável na sua vida Em nome do Senhor Jesus Cristo E dizer que o papai é uma grande bênção para nós Para a família Coutan em particular E também para as nações Porque por meio de si, Deus levantou um homem de Deus O apóstolo Noro Coutan Today é um dia especial It's my biological father's birthday The patriarch Gabriel Coutan It's his birthday today I just want to wish him happy birthday And I wish you longevity Long life, good health and strength And may God bless you and keep you Que Deus te abençoe e te guarde Em nome do Senhor Jesus E neste momento Eu quero toda a igreja No mundo inteiro Estando as mãos Onde você está E abençoe o papai Gabriel Coutan E ora por ele E orar por ele Não ora só por ele Ora também pela mamã Cristina Coutan Já que é a esposa dele Vamos abençoar o patriarca Just pray for him Pray, hallelujah Lacrosca para Mengro lacrazic labara Lender caçufa de labara Mongral carenura braxica Ligrosca velão Veloura nazia Engrosca para dar Nangrosca garamê Nangrosca clarida Lengrosca plaarco Lesizo cajombra de langro Ligro rabaxende Ligro raca zuze Ligro raca sangra Ligro raca mandora Ligro rabaracasira Ligro racela Crazonscalira borodila Mongra lacrazele Lengrosaria Mongra fradila Mangro Ora por ele Ora por ele Ora por ele Todo o plano do diabo Contra ele Contra a família Coutan Seja agora cancelado Em nome de Jesus Cristo Pai eu falo vida Falo proteção Falo favor Falo graça Sobre a família Coutan Sobre o papai Gabriel Coutan Sobre a mamá Cristina Coutan Sobre toda a família Coutan Em nome de Jesus Cristo Assim como o Senhor foi com Abraão Assim como o Senhor foi com Moisés Seja com ele Assim como disse O teu servo Caleb Que tal qual eu era Agora há cinco anos atrás Assim sou forte Hoje Pai dê a ele Essa vitalidade Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Aleluia Glória a Deus E Quero também dizer Feliz aniversário Ao missionário Joel Coutan E missionária Mildina Coutan Que como deram anos Ontem Nasceram em dias Que coincide A que procurou não foi o mesmo Então Onde vocês estão O missionário Joel E Mildina O Senhor vos abençoe Queremos também abençoar vocês Vamos orar por eles E Vamos orar pelo papai Coutan E oremos agora também Pelo Pelos missionários Que eu mencionei aqui Let's pray for them Let's pray for them Vamos orar pela família Coutan Toda Aleluia Let's pray Aleluia Clá, cruz, calabará Levando as suas As suas mãos Ora 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 Obrigado Senhor Pela vida do missionário Joel Obrigado Pai Pela vida da missionária Mildina Obrigado Pai Por esta data De seu aniversário Pai O Senhor lhes conceda Paz, alegria O Senhor lhes conceda Prosperidade Em nome de Jesus Pai Que Pai Tudo quanto eles desejar Em seus corações O Senhor possa materializar Em nome de Jesus Pai Continua abrindo portas De trabalho De negócio Para eles Em nome de Jesus Pai Que as suas famílias Senhor Sejam prósperas Em nome de Jesus Cristo Pai Que nenhum bem Lhes fale Em nome de Jesus Que a tua luz Continue brilhando Sobre eles Em nome de Jesus Cristo Pai Que comam do melhor Que há nesta terra Em nome de Jesus Cristo Tchau Amém Muitas Muitas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL